Antônio Costa Antônio Costa A pregada quente do pó E seu coração de pedra virante agudão E teu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia Quando acordou viu que não era ele Olha o que deu, olha o que deu Olha ele aí, deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ele aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta E seu coração de pedra virante agudão E teu orgulho te jogar no chão No momento que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasia Você foi mudando da noite pro dia Quando acordou viu que não era ele Olha o que deu, olha o que deu Olha ele aí, deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ele aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Olha ele aí, deu voltas no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ele aí, me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando o meu amor de volta Chorando e implorando o meu amor de volta